O flagrante aconteceu aqui no bairro Tiradentes, um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. E olha só, acabou de encontrar mais uma porção ali, no caso, aparentemente aí... O que é isso aí, soldado? Parece ser pasta base de cocaína. Mais uma porção aqui então, olha só, pasta base de cocaína, a droga que foi encontrada ali no meio dos tijolos. Durante toda essa extensão aqui, em toda essa extensão, foram localizados papelotes, né? Tanto de cocaína, quanto de pasta base dessa droga e também maconha. Enquanto os policiais estavam fazendo essas vistorias aqui, inclusive alguns populares jogaram pedras nas pessoas, né? Fomos recebidos aí afogos e gritos, alertando que a polícia militar estava adentrando no beco. Imediato o menor que está detido aqui, correu e jogou algumas porções de maconha e cocaína aí ao solo e o dinheiro. Pegou mesmo e foi indicando o local onde estaria a droga, né? Que é aquela que foi observada ali. Grande porção de cocaína, pasta base e maconha. E aqui é desse jeito, né? A gente chega aqui e já é alertado desse jeito, inclusive com pedras agora que foram tacadas para cima da guardição aí. E o tráfico aqui está grande, principalmente com menores. Olha só, neste momento nós percebemos inclusive o barulho de fogos, né? Que os traficantes usam para avisar que a polícia está presente, né? O menor de 14 anos relacionado a esse tráfico aqui, ele conversou com a nossa equipe e negou ser o proprietário da droga. Olha só, aqui está o entorpecente apreendido pelos policiais do 10º Batalhão. Está aqui, ó, várias porções, né? Inclusive eles colocam alguma parte da droga em bexigas pretas como essa, outra parte em sacos, né? E também há aqui papelotes mesmo de cocaína e também pasta base, além de alguns tabletes pequenos, umas porções de maconha. Tudo vai ser incinerado posteriormente, vai ser agora encaminhado a denar. Rodrigo Santos, para o Povo, não tem ver?